Música Alô galera, chegando aqui no pé do Eito, balançando o pé da roseira, você está vendo a camisa nova, temporada 2016, está parecendo um odor né? Tem mais patrocinador do que aqueles caras que correm de Fórmula 1 do André Prado, é brincadeira, meu Deus do céu! E hoje recebendo o André Prado aqui, o André que comanda lá em Guararapes, São Paulo, estivemos lá com o Marí, Cecília e Rodolfo. Guaravete é uma das maiores, uma maior loja que comanda toda a região de Aracatuba. A Guaravete há mais de 20 anos em Guararapes região, agora também como um ponto de distribuição da Cauter Fever. Você, diretor, empresário e um artista de talento né? A revista que é... Prendendo com você também hein, você é fera! Real em Barretos, oficial no Brasil inteiro, então a gente tem muito orgulho de estar fazendo parte da família da Cauter Fever. Pode dar uma passadinha na loja lá né, o telefone de contato. Telefone 18-3606-1011, 18-3606-5018. Tá aí na tela o telefone André, obrigado, estamos juntos viu, que Deus abençoe a nós aí com certeza em 2016. Vamos conferir então o rodeio de Rubinéia, São Paulo, depois você confere uma festa dessa mulher que é a rainha da Paulista, a Valentina Caram. Grupo 33 anos do grupo Valentina Caram em Indaiatuba, São Paulo, você confere essa matéria bacana lá com a Valentina Caram. Eu estive lá, foi uma honra estar participando e gravando essa grande festa lá em Indaiatuba, próximo de Campinas. Depois tem depoimento do cantor Lobete, tem o Mr. Django e tem o Gustavinho lá de Geraldo Salgado falando da sua prova que acontece por meio de março. Finalzinho você já sabe, tem erro de gravação aqui com o Carlinhos Pinheiro. Deixa eu falar rapidão da Country Fever, tá na tela aí, a capa Rob Thiago, né, Rob Thiago na capa da edição do mês de janeiro, mês passado. Tá na sua tela o site pra você ler de Cabarraba, a única revista mensal do Rodenho Nacional, a Country Fever, www.revistacautryfever.com.br. Lembrando, no finalzinho tem erro de gravação, as imagens aí do Robinho, aqui no estúdio do Marcos Alexandre, a edição é dele, o Fera Jampi das Moças. Segura aí então, vamos conferir tudo que rolou em Rubiné, São Paulo, mais aí a festa do grupo, 33 anos do grupo, Valentina Caram em Indaiatuba, São Paulo, segura na tela. O original do Celestino é gerente do restaurante Angico, aqui pra frente de Santa Fé, na banca do rio, e no braço do rio Paraná. E nós acabamos de comer uma peixada aqui, rapaz, salada, peixe, já são 16 anos que existe esse restaurante. Fale um pouquinho do restaurante, boa noite. Boa noite, é um prazer receber vocês aqui, né, com satisfação muito grande, e esperamos que vocês voltem sempre. É peixe, é o que mais? Salada, qual tipo de peixe? Aí vários tipos de peixe, dois tipos de peixe, frito, bolinho de peixe, que é o tradicional da casa, que é o carro-chepe. Tem um porquinho também. Peixe ao molho, porquinho, que é da nossa região, tilápia, salada, pirão de peixe. Forte no peixe? Forte no peixe, tem os pratos alacaxi também. Também, deixa eu te falar, aqui é de segunda a segunda, como é que é? De terça a sábado, almoço e janta, e domingo é almoço, segunda é fechada. Fechada, nós estamos aqui a 200 metros do rio, é isso? 200 metros do rio. Do riozão? Do rio Paraná. Rio Paraná, rapaz, estamos nos 200 metros do rio Paraná. O telefone e endereço para que você de casa já fique atento aí, vai estar na tela o telefone, qual é o telefone e endereço? Avenida Santa Pé, 378, telefone 3661-1396. Rubiné, São Paulo. Rubiné, São Paulo. Bem galera, estamos chegando agora aqui em Rubiné, a próxima Santa Fé do Sul, Rubiné. Alô Toninho da Faria, Dona Juju está por aqui, Marcinho Suveira, as imagens do Rabino. Estamos chegando com a Camarote Amarok 2015. Se você quiser comprar sua Camarote Amarok, sua Camarote Amarok, no Grupo Faria em São José do Rio Preto. Estamos chegando aqui em Rubiné, São Paulo. Vambora! Se faz o povo fala, se não faz, fala também. Esse defeito sei que todo mundo tem. Se faz o povo fala, se não faz, fala também. Esse defeito sei que todo mundo tem. Se faz o povo fala, se não faz, fala também. Esse defeito sei que todo mundo tem. Se faz o povo fala, se não faz, fala também. Esse defeito sei que todo mundo tem. Bem, nós estamos em Rubiné, Estado de São Paulo, aqui no interior do Estado de São Paulo. A prefeita de Rubiné é uma festa sensacional, presidente da festa. Prefeita, vamos falar dessa festa, que é uma festa pequenininha, mas grande. Porque realmente não é só Rubiné, é a região toda. Santa Fé, Jales, Aparecido Taboado, Mato Grosso. Hoje aqui para conferir daqui um pouquinho, César e Paulinho, prefeita. Rodentores, 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 realmente, os melhores tropeiros, os melhores competidores aqui no interior do Estado de São Paulo. Uma grande festa e toda a equipe nossa aqui cobrindo. Parabéns, boa noite. Boa noite, boa noite, Carlinhos Pinheiro. É um prazer muito grande tê-los vocês aqui em nosso município. Rubiné é uma cidade pequena, mas como você vê, de um coração enorme. Aqui nós temos a região presente. E falo para você, uma festa pelo terceiro ano consecutivo, feita de portãos abertos. Hoje nós temos César e Paulinho. Olha aí, os meninos de Piracicaba, né? Com certeza. Mas tudo isso é assim, é em parceria, onde cada um doa aquilo que realmente pode. E nós temos inclusive parceiros de César e Paulinho. Vamos acertar no porteiro aberto hoje, é isso? Todos os dias, a porteira aberta. Começou o dia primeiro e vai até amanhã. Amanhã é o encerramento da nossa festa. Então assim, nós estamos muito satisfeitos. Assim, primeiramente nós agradecemos a Deus. Eu e o Edilson somos parceiros, parceiros políticos. É meu vice-prefeito. É o presidente da festa. Então assim, é nessa união que a coisa acontece. Muito bacana, a prefeita just comentou essa união entre o prefeito e o vice-prefeito. A comissão da festa. Parabéns, boa noite. Muito obrigado pela presença. O município só ganha. Tendo uma parceria, a prefeita e vice trabalhando junto. Uma festa maravilhosa dessa, com parceiros maravilhosos. Maravilhosa. E estamos aí. Leandro Paganini é parceiraço. Amigo do Carlinho há muito tempo. Os caras voam no São Paulo, voam no Barbarense, rodou. Agora fazendo sucesso como o tropeiro. Tropa XL, cavalo a Mustafá em 2013. O melhor cavalo do Barreto. E esse cara aqui dispensa todos os comentários. Parabéns, parabéns pela sua atitude aqui em Rubiné, você que mora em Santa Fé. Mas eu acho que eu vejo, Leandro, que você, cada mês que passa, a tendência sua, como empresário e tropeiro do segmento do Rodeio, você está crescendo, né? Carlinho, graças a Deus, cara. Você sabe que a gente jogou bola, depois investiu tudo em cavalo. E a gente está na luta aí, sempre por bem do Rodeio em cavalo, né? E graças a Deus a gente agora está na associação para levantar o Rodeio de cavalo. E mais uma vez aqui, com o pé direito, quando a Cauter e Filho está, hoje a gente já fez a somatória ali. A gente já conquistou o título de melhor tropa também. Voltamos já já aqui de Rubinéia 2015. Segura aí, voltamos já já. Cesar, eu sou fã de vocês, acompanho vocês há muito tempo. Rodei muito vocês e roda ainda. Como é que vocês conseguem ter essa humildade? Muita gente já foi terminando aí, eu terminando e vocês dão firme e forte. União e o povo gosta do 6. A moda do 6 não cai. Boa noite, prazer falar com você, irmão. Prazer é meu, um grande abraço a você. Parabéns aí pela audiência. Parabéns a esse trabalho e essa oportunidade que nos dá, mais uma vez, de falar um pouquinho sobre o César e Paulinho e um pouquinho sobre a nossa carreira aqui na região também. Parabéns, Carlinhos, Vieira. Parabéns a toda a sua produção. A Arena News é que nem o César e Paulinho. Chique no urso. Chique no urso. Beijo no coração de todos. Ô Paulinho, já 40 anos, velho, de estradão. Estamos aí completando 40 anos. É um privilégio grande poder falar com você, Carlinhos, com todos que acompanham esse programa. O nosso abraço. Em nome do Craveiro e Cravinho, do César e Paulinho, do Ed e Fábio, que são filhos do César. E muito obrigado por tudo que você faz, não só pra música sertaneja, mas pro mundo do rodeio de modo geral. Foca aqui pra mim então, Robinho, por favor. Que chique no urso, de verdade. Agora eu queria pedir pra vocês uma palinha só, pode ser? Pode, claro. Tem várias e várias e várias. Uma delas que vocês... O povo fala. Se faz o povo fala, se não faz, fala também. Esse defeito sei que todo mundo tem. Se faz o povo fala, se não faz, fala também. Esse defeito sei que todo mundo tem. A locomotiva da história não para. Cada conquista nossa é para você, comerciário. Às vezes dá um branco. Os pensamentos parecem que se misturam. Sei lá. Você também tem esses momentos? Não? Duvido. Todos têm. De repente volta o foco de sempre. O agito, o sorriso, a atitude, a busca pelo conhecimento para alcançar o sucesso profissional e excelentes conquistas. Abrace as melhores oportunidades. Faça o NIRB. Vestibular 16 ao 20 de fevereiro. 0800 121500. Alô, galera. Aqui quem está falando é o Lobé. E eu quero convidar você para estar assistindo o programa Arena News, que passa ao vivo todas as terças-feiras, das 4h às 5h da tarde. Você não pode perder. É de abraço. Rangler Premium Performance Cowboy Cut Jeans Comfort that works as hard as you do 20% longer lasting denim More comfortable waist Premium Performance Cowboy Cut Jeans Grangler Long Live Cowboys GM Nutrição Animal Tecnologia de ponta Matéria-prima certificada aliada a boas práticas de produção Equipe altamente qualificada E em sintonia com as mudanças e tendências do mercado pecuário Atendimento personalizado com qualidade nos produtos E a certeza de benefícios ao seu gado E vantagens a você pecuarista GM Nutrição Animal Tecnologia a serviço para um gado saudável Telefones 17 3224 9535 ou 3011 5912 Acesse o site GM Nutrição Animal ponto com ponto BR Country Fever Uma revista para todos E para os amantes de rodeio Alô família do rodeio Aqui é o Dizagão Eu quero ser exemplar da minha mão aqui É a única no Brasil, né? Leva a mensagem, traz a mensagem e divulga A categoria e a posição do chamado rodeio Muito obrigado Um beijo no coração do presidente e sua assessoria Country Fever Uma revista para todos E para os amantes de rodeio Na Faria Veículos Você vai descobrir as vantagens De fazer um negócio Como uma das maiores redes de concessionárias Volkswagen do Brasil São muitas condições especiais para você Toda a linha Volkswagen Zero quilômetro Nacional e importada Com facilidades de pagamento E negociações diferenciadas Para frotista e produtor rural Além disso Oficina mecânica completa E peças e acessórios originais Para seu Volkswagen Ficar sempre novo Confira também nossos seminovos Com garantia Volkswagen Bahia Veículos Sempre tem uma perto de você Nem dá pra escapulir o povo Fingiando a gente Quando eu namoro eu sou fiel E quem ama não mente Só de vez em quando Que eu não sou santo Namora, você vê Ou você perde Ou você ganha Não vai ter jeito de levar Ninguém pra cama Mas dá vontade de um trenzinho diferente O que os olhos não veem O coração não sente Namora, você vê Ou você perde Ou você ganha Não vai ter jeito de levar Ninguém pra cama Mas dá vontade de um trenzinho diferente O que os olhos não veem O coração não sente Tô com o presidente Da festa do peão de Indaiatuba Que acontece em agosto Em agosto Que é o presidente Barbosa Barbosinha, presidente De um dos maiores rodeios do estado de São Paulo Que é a Indaiatuba Acontece em agosto Barbosa, boa noite Acontece de 5 a 14 de agosto A gente comemora esse ano 28 anos de festa em Indaiatuba Quero aproveitar aqui os microfones Pra agradecer a festa da Batida Caram 23 anos Uma bela de uma festa Todo ano de sempre Junto com a gente No rodeio E mais um ano Lá graçou a gente Patrocinando E trazendo também Rob e Tiago Pra cantar no dia 7 de agosto Tá aí o Barbosa Presidente Como chama a festa Barbosa? Faz sim Qual é a edição lá? Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Indaiatuba Qual é a edição? 28ª 28ª da feira Rodeio show em Indaiatuba São Paulo Próximo aqui de Campinas Voltamos já já Com as imagens do Robinho A edição do Jair Velasboas Fotografia Marcinho Silveira Voltamos já O Odair é empresário Cuida da imagem E vende Rob e Tiago Que está sendo a grande sensação Roberto Do sertanejo universitário Com uma nova formação E o Roberto Cuida daquela parte financeira Tá por trás Os caras aí O Robertão A parte Não exatamente da financeira Mas a parte de gestão Da carreira deles E gestão Gestão da carreira Tá tudo bem meu irmão? Boa noite Tudo bem, boa noite Um abraço pra todos aí É um prazer estar falando Com a galera de casa aí E é isso aí A gente cuida da parte da gestão Da carreira da dupla Bom, bota na tela aí Olha aí a capa Da edição de janeiro Desse ano 2016 Rob e Tiago A capa Tá aí a capa Que bacana a capa Olha aí Eu acho que A região de São José do Rio Preto A região de Campinas É muito carente No sertanejo Boa noite Olha Carlinho Prazer estar falando com você E a gente está se encontrando Aqui nesse momento especial Nessa comemoração Dos 33 anos Do grupo Valentina Caram A Valentina é um espetáculo De pessoa É um grande exemplo De empresária bem sucedida Uma mulher que foi muito humilde Na sua infância E que hoje se tornou Uma das maiores empresárias Do país Potência, né? É uma potência No ramo imobiliário Que deve ser respeitada Por todo o Brasil Porque as mulheres Fazem a diferença E são mulheres Como a Valentina De personalidade Valeu galera de casa Voltamos já já Aqui de Indoiatuba São Paulo Próximo Campinas Segura aí Bom, a Vitória Caram É filho da Valentina Caram Nesses 33 anos Do grupo Caram Dispensando todos os comentários A sua mãe Que é a rainha da Paulista Na verdade Exemplo de mulher E essa festa Hoje Abrindo o ano Bem dizer Com chave de ouro Olha um pouquinho No grupo Para finalizar Essa matéria O grupo Valentina Caram É uma imobiliária Que trabalha Na Avenida Paulista Com todos os imóveis comerciais Na Vila Olímpia Com imóveis comerciais Residenciais E no centro também Temos uma filial Em Indoiatuba Que trabalha Todos os imóveis Da região É muito sucesso É muito procura É um nome muito forte E uma equipe muito forte A gente trabalha Com garra e honestidade Esse é o nosso lema Trabalho com a Valentina Caram É sucesso Obrigada Country Fever Obrigada pelo apoio Nosso cantor Rob e Thiago Que também já são sucesso Capa Vocês são ótimos Capa da edição de janeiro Da revista Country Fever Capa da edição É isso aí Obrigada pelo apoio Sempre Obrigada Beijão Beijão aqui Valeu Voltamos já já Segura aí Eu vi você dar uma palinha Com o Rob e Thiago E na verdade Hoje a Valentina Completando 33 anos Do grupo Valentina Caram Beto Tudo bem Boa noite Tudo bem É um prazer Poder estar falando com vocês Para mim é uma honra Poder participar Dessa história Da Valentina A Valentina É minha mãezona Do coração Eu acompanho há muitos anos O trabalho dessa guerreira Dela e de toda a equipe dela Então para mim Eu não poderia deixar De estar nessa festa De 33 anos Do grupo Valentina Caram Como é que você está Tudo bem Você está em Sampa Estou em Sampa Está cantando ainda Cantando Você fez sucesso Com duas modas Fiz com várias Uma delas É que começou Com o peão de verdade É peão Peão que é bom Já sabe Cavalo que salta Rodando E aí vai Aí depois veio Bandido outra vez Qual que é o bandido 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 Você foi bandido E aí foram várias outras São Paulo a Belém Outra vez Mas já estou aí Há muito tempo Independente E continuamos seguindo Fazendo show Pelo Brasil inteiro E também fazendo Toda a parte musical Do programa do Ratinho Bacana São 33 anos De comemoração Do grupo Valentina Caram Já está de parabéns Porque eu cheguei Aqui bem recebido E toda a equipe Da revista Country Fever Toda a equipe Do canal 27 Do canal 26 Nessa cobertura Nessa festa Que na verdade Dispensa todos os comentários Próxima aqui de Campinas E naia turma Parabéns Boa noite Boa noite Eu estou muito feliz De receber a revista aqui O pessoal lá de Ribeirão Preto Rio Preto Eu sou como parceira Do Bodinho Do Odair Da dupla Rob Thiago Que está fazendo um show aqui Comemorando os 36 anos De Valentina Caramob Eu estou muito feliz O Carlinhos Que é meu parceiro O grupo é assim O Rob Thiago Tem uma música Que chama Namora Procê Vocês entram lá no Youtube Que eles estão estourados O dupla que é a música Vai tocar de Barreto Estão aqui na turma Já está no mundo inteiro Rob Thiago Guarda esse nome Grupo Caramob 33 anos Valentina Caramob Esse grupo que dispensa Comentários São 33 anos Voltamos já já Segura aí De Laiatuba São Paulo A Thaís Lima A Thaís Lima Tá aí Com toda a educação A Thaís Simplesmente Uma mulher maravilhosa Enfeitando ainda mais O grupo Arena CP A revista A rádio A televisão Hoje nós estamos Aqui em Laiatuba Próximo de Campinas São 33 anos Do grupo Valentina Caramob Você é uma mulher bonita Já fez novela Já fez teatro Queria que você se apresentasse A pessoa de casa Boa noite Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís Lima É um privilégio muito grande Estar aqui falando com vocês Com você, Carlinhos Pinheiro Muito obrigada Pela oportunidade Parabéns ao grupo Valentina Caram Pelos 33 anos de sucesso E que venha muito mais sucesso Aí pela frente E é isso aí Eu já estive em Rio Preto Me apresentando No Teatro Municipal Com a peça de teatro O Analista de Bagé Há 7 anos atrás Eu lembro, hein? Você lembra? Lotamos o teatro Foi um sucesso Fizemos todo mundo rir O público é maravilhoso Receptivo Também adoro sertanejo Eu acho que é uma terra animada Divertida E toda a região de São Paulo também Minhas redes sociais Meu Instagram É requinte com Thaís Lima Espero vocês Um grande beijo Um abraço Felicidades Um excelente ano pra todos Beijinho, dá um beijinho Dá um beijinho Lindérrima Voltamos já já aqui Direto à medida de Dayatuba São Paulo Segura aí 33 anos O grupo Valentina Caram E a gente tá muito feliz Em fazer parte Dessa história Desses 33 anos A Valentina que é uma pessoa Além de ser uma pessoa Muito humilde Muito bacana Uma pessoa determinada Uma pessoa de foco Uma pessoa muito iluminada Por Deus E na verdade Vocês estão sendo um capa Da edição Mensal do Do Rodeo E a Country Fever Legal A gente tá muito feliz A Country Fever Eu sei da importância dela Eu sei que é uma revista Eu sempre que tô ali no mundo Do Rodeo Eu acompanho Eu sempre tô folheando A Country Fever E a gente tá muito feliz Em fazer parte dessa edição Da revista E tamo lá na capa Obrigado Capa e página dupla Rob Já te conheci Há bastante tempo Já parabéns Pelo talento Pelo sucesso Eu sei que vocês Tem muita leia Pra queimar Já começou aí Com o pé direito O ano 2016 Boa noite E hoje aqui 33 anos Da festa Da socialite A rainha da Paulista Que é a Valentina Caramba Rainha da Paulista Boa noite Carlinhos Prazer enorme ter você aqui Último sertanejo na roça Você aqui em Ribeirão? Aqui agora Eu tô em Ribeirão Tem 16 anos Irmão do Matheus Calil Parceiro Irmão Amigo Na verdade o Matheus Calil Foi a primeira pessoa Que descobriu a gente No projeto passado E trouxe pra Ribeirão A gente só tem a agradecer O carinho de todos Que tem acompanhado E tem curtido o nosso trabalho Vamos chamar uma moda Aqui no Youtube Então pra fechar essa matéria Vamos do que? Vamos do que? Vamos namora pra você ver Vambora? Vambora Vambora? Vamos com a capela antes aqui Vambora Namora pra você ver Ou você perde ou você ganha Não vai ter jeito de levar ninguém pra cama Nem dá pra escapulir o povo vigiando a gente Quando eu namoro eu sou fiel E quem ama não mente Só de vez em quando Que eu não sou santo Namora pra você ver Ou você perde ou você ganha Não vai ter jeito de levar ninguém pra cama Mas dá vontade de um trenzinho diferente O que os olhos não vê O coração não sente Namora pra você ver Ou você perde ou você ganha Não vai ter jeito de levar ninguém pra cama Mas dá vontade de um trenzinho diferente Mais de três décadas do sucesso Da rainha da Avenida Paulista Valentina Caram Que é ela que tem grandes empresas em Dayatuba, São Paulo Uma socialite de perfil Uma mulher diferenciada E nós vamos agora Neste momento aqui, Robinho Vamos pegar a Saveiro A Saveiro 2016 Do Grupo Faria Que viaja conosco Vocês podem acompanhar A nova camisa 2016 Cadê o Faria? Tá aqui? Tá aqui? Aí, Robinho Olha o Grupo Faria Pra baixo da Poti Olha aí Que bacana Que legal Vem comigo, Robinho Então, vem comigo aqui Vamos chegar aqui Vem comigo Olha aí, ó Quer fazer um test drive Só no Grupo Faria Em São José do Rio Preto Olá, Toninho Um abraço Parabéns Nessa parceria Essa aqui é econômica Confortável 15,1 litro na rodovia Tá aqui, ó Grupo Faria Nessa parceria com a Country Fever Tá aí Só você comprar Tá na tela o telefone Só você ligar Fazer um test drive Comprar Essa Saveiro 2016 Pra cinco pessoas Essa aqui dispensa Comentário de verdade Voltamos já já Segura aí A Santa Casa de Saúde Aliada à Santa Casa de Rio Preto Oferece cobertura total Aos seus usuários E ainda cobre os melhores preços Do mercado Santa Casa Quase um século de muita saúde Country Fever Uma revista para todos E para os amantes de rodeio Alô galera Eu sou Gustavo Prado Do Rancho das Figueiras De General Salgado Venho aqui agora Para analisar A revista Country Fever A revista oficial de Barredos Valeu Revista Country Fever A revista mais famosa Das arenas de rodeio Informação Túnel do Tempo Galeria Country Atrás dos Bretes Receitas Caipiras Agenda e muito mais Country Fever Uma revista para todos E para os amantes de rodeio O grupo Lucadema Desenvolve e fabrica Equipamentos para laboratórios De pesquisa Desenvolvimento e controle De qualidade Além de oferecer Toda a linha de consumíveis Como vidrarias Reagentes e acessórios Equipe técnica altamente Especializada em manutenção De equipamentos científicos Com o portfólio completo Atendemos a indústrias De segmentos variados Bem como universidades E institutos de pesquisa Em todo o território nacional Grupo Lucadema está presente No dia a dia De todos os brasileiros Guaraxé Vem pro Guaraxé você também Guaraxé 2016 Guaraxé 2016 De 5 a 9 de fevereiro O melhor carnaval popular De toda a região Todos os dias A partir das 11 da noite Na Praça Central de Guaraci Matinês Matinês domingo e terça A partir das 5 da tarde No palco Banda Padre Santo Fernanda Toscano DJ Jefferson de Melo E na segunda dia 8 Show com a dupla Rob e Thiago Namora pra você ver Ou você perde Ou você ganha Guaraxé 2016 O melhor carnaval popular De toda a região Realização Prefeitura de Guaraci Apoio Câmara Municipal Vem pro Guaraxé Você também Eu vou E você não pode faltar Curtir a adrenalina sozinho É bom Compartilhar a adrenalina É muito melhor Ruler Tome uma atitude diferente Precisando de peças Para o seu veículo Na Furlan Auto Peças Você encontra Mais de 45 mil itens Em peças e acessórios Para o seu carro As melhores marcas E são em kit multimídia E um estoque exclusivo De vidros originais Para automóveis Nacionais e importados Ônibus Micro-ônibus E caminhões De todas as marcas A sua melhor opção Em peças e acessórios Fica em Rio Preto Na Avenida Nossa Senhora da Paz Número 700 Fulã Auto Peças Imperdível De 11 a 14 de fevereiro A Araçatuba Será pauta do esporte Mais radical do planeta Uma mega produção Grandes profissionais Com a presença dos melhores Cowboys As melhores boiadas E os touros mais temidos Do Brasil Juízes Os mais conceituados Do rodeio Salva vidas Os melhores Da atualidade Locutores Júlio César Almir Câmara Com os comentários Os dias tarde e os dias Tardos e meio Presença de Rogério Trovão A voz forte do rodeio Vai ter muita adrenalina Dia 12 Dia 12 a abertura oficial do rodeio Dia 12 a grande final do rodeio profissional Dia 12 a grande final do rodeio profissional Primeiro Primeiro Arasatuba De 11 a 14 de fevereiro Aguardem Bem, antes de você conhecer o rodeio de turma... A turma do bate o pé Cadê o carro do bate o pé? Pobrema Palma da máspia Palma da máspia Papai tá bem? Meu pai faleceu Tá no céu Tá no céu Porque a Anxiga não tá, né? Não tá Não era pequenininho Não, aí não tava Agora